Música Mandou mensagem no whatsapp, me chamou na encolha Me prende que hoje eu tô pro crime, tu não tem escolha Sei que tu gosta de me cansar, e teu prazer é me ver delirar Que meu currículo pega lá em casa, sei que trabalho tu vai me dar É meu currículo pega lá em casa, sei que trabalho tu vai me dar Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Vem, vem mexendo com muita pressão Vem, quando vê vai comer na minha mão Desce que desce, rebola, mexe esse corpo de mola Tipo o baile da gaiola, sem ter hora pra acabar Vai, vem, vem Só na pressão, vem Break tudo Pressão Pressão Obrigado.